Oi, gente! A paz de Deus! E aí, como vocês estão? Bom, hoje eu vou mostrar algo diferente, né? Como sempre, sempre é algo diferente aqui. Mas, enfim, eu vou mostrar algumas roupas minhas e vou mostrar o que eu tenho dentro da minha penteadeira. Porém, antes vou arrumar aqui meu quarto, aqui, né, que dobrou o cobertor, guardar carregador de celular. E vou me trocar e vou estudar um pouquinho, né? A faculdade já voltou, então temos que nos empenhar em estudar. Vou estudar e já já eu mostro pra vocês as minhas coisinhas da penteadeira e alguns vestidos especiais. Me diz uma coisa, como que estuda? Mel? Onde você tá? Como? Como que estuda com esse cera O? Posso? O que você quer? Eu preciso estudar, sabia? Hã? Olha só. Não dá! Ó, olha isso. Que maravilha. Belíssima você, viu? Prontinho, gente. Eu já estudei, graças a Deus. E agora eu entrei na parte de ciências da pedagogia. Então, nossa, vai ser incrível pra mim. Meu Deus. E agora eu vou mostrar as coisinhas que eu tenho na minha penteadeira, que são as minhas coisinhas de maquiagem. Lembrando que é algo bem simples, que eu não sou chegada a muita maquiagem, eu não passo sombra, nada dessas coisas assim, não. Então, são coisas bem simples que eu passo mesmo. E aí eu vou mostrar pra vocês, porque tem uma seguidora, uma escrita aqui muito especial, que falou, nossa, mostra pra mim, eu quero ver, não sei o quê. Então, bora lá, né? Vou mostrar pra vocês. Aqui nós temos duas gavetinhas maravilhosas, que está super organizada, graças a esse organizador especial. Maravilhoso. Olha. Então vamos lá, vamos começar por aqui. Vou colocar as coisas aqui em cima e falar sobre as minhas coisinhas de maquiagem. Bom, gente, já tirei tudo daqui de dentro, só ficou fios aqui, não tem porquê, né? Não é parte de maquiagem, então vou deixar aqui dentro guardadinho. Aqui ficaram pinças. Aqui eu deixo sempre uma piranha, pra quando eu estiver dormindo, se eu precisar, enfim. Vou ter sempre uma aqui e as outras ficam aqui desse lado. Então aqui já não tem mais nada, isso aqui é uma agulha, sempre deixo comigo, eu falei no outro vídeo. E está tudo aqui. Então, gente, eu vou fazer assim, eu vou mostrando por partes. Primeiro, eu vou mostrar esponjinhas, pincéis, tudo que eu tenho aqui. Ok, vamos lá. Lembrando, gente, que eu não sou nenhuma expert de maquiagem, nem nada. Então eu não faço a menor ideia das coisas que eu tenho aqui, pra que que é, enfim. Não sei, não sei. Esses pincéis mesmo, não sei, assim, faço ideia de nada. Aqui eu tenho esses daqui que eu comprei da Avon uma vez, faz muito tempo já. Ó, aí ele vem aqui dentro, bonitinho, e vem um, tipo um encaixe, sabe, desses aqui, ó, essa partezinha. Ele vem um encaixe pra você colocar qual você quiser. O encaixe tá com a minha mãe, e os outros dois também, que ela usa pra sobrancelha. E também, é, a sombra pra sobrancelha tá com ela, não está comigo. Aqui nos meus pincéis eu tenho esse daqui, ó, tá até rosinha já. Esses pincéis aqui, gente, olha que graça. Ganhei no dia dos namorados. E aqui, ó, ele já tá até rosinha, que eu passo blush com esse daqui. Esse daqui é o que eu passo pó. Passo pó com ele. Esses dois aqui, eu não faço a menor ideia pra que que é. Sei que eu tenho, mas não sei pra quê. Tá vendo, ó? Passo a menor ideia pra que que é. É bonito, mas não sei usar, não. Aqui, esse daqui é o que eu passo a minha base. Eu comprei em São Paulo esse daqui. Eu não lembro quanto foi, acho que foi 18, não sei. É dessa marca aqui. Gosto bastante dele, prático, rapidinho pra passar base, corretivo, enfim. Gosto. Esse daqui eu comprei em São Paulo também, acho que é da mesma marca que aquele ali, ó. Não dá pra ver muito bem, mas ok. Só que ele já tá quebrado, olha. Não quebrado, né? Mas é ruim pra passar qualquer pó, porque ele desencaixa. Aí fica ruim, calma. Não vou nem encaixar mais. Aí. E também ele não é muito gostoso, essa parte aqui, ó. Uma parte meio seca, meio dura, sei lá. Não é gostoso, não. Agora, esses daqui, ó, são tudo maciozinho. Eles são, ó, da Cacau Show. Enfim. Aqui eu tenho as minhas esponjinhas. Eu deixo essas duas aqui guardadas. Eu não uso essas daqui. Pra não estragar tudo de uma vez, né? Aí eu uso só essa daqui. E ó, tá até sujinha aqui essa pontinha. Eu uso mais a ponta dela. É quando eu passo base, aí eu vou tirando o excesso, né? E esse daqui eu peguei pra aplicar o pó. Ó, você coloca o dedo aqui. Achei bem, tipo, bonitinho, olha. Parece coisa de novela. Enfim. Essas são as coisinhas para aplicar as minhas bases. Enfim. Meu pó, meu blush. São meus pincéis, esses aqui. Agora vamos usar pó e blush. Pois é, é isso aqui. Tenho isso. Dessa marca. E dessa daqui. Tenho esse blush aqui. Gosto muito de blush, gente. Gosto bastante mesmo. Raramente eu uso pó, base, enfim. Me pediram pra fazer um vídeo de maquiagem, assim, bem básica. Eu vou fazer, mas... Gente, eu não sou nenhuma especialista nisso, não. Não sou muito boa com isso. Mas, ó. Tem esse daqui. Esse pó e esse blush. Esse daqui é um espelhinho, gente. Eu gosto desse espelhinho pra levar na bolsa. É maravilhoso. Se eu conseguir se abrir de uma mão só. Aí, ó. Ele é maravilhoso. Tá todo sujo, mas... Eu gosto de levar na bolsa. Porque é pequeno, fácil, maravilhoso. Eu gosto. Bom. Aqui, a gente tem as partes de olhos. Vamos lá. Eu tenho o Curvex. Eu também não uso muito, não. Eu tenho muito medo, sabe? De ele tirar meus cílios. Já não tenho, né? Então, eu tenho aqui o Curvex. Eu tenho um delineador dessa marca aqui. Mas também não sou de usar, não. Raramente eu uso. Uma vez ou outra, ó. Até o preço. R$10,00 eu paguei nesse aqui. É só pra... Se eu for fazer uma foto, sabe? E quiser fazer um olhinho de gato. Bem de vez em quando mesmo. Porque eu não curto muito, não. Não gosto. Então, eu... Eu uso bem raramente. Bem mesmo. Acho que eu usei uma vez só. De quando eu comprei. Aqui eu tenho um lápis preto. Nem mostra mais o nome. Olha a marca. Enfim. Tem esse lápis que já vem com o apontador. Esse daqui também. Eu gosto mais de passar no olho o lápis branco. Eu acho que fica mais bonito. Sabe? Mais delicado o rosto. Acho que o lápis preto carrega muito. Esse daqui eu comprei em São Paulo também, ó. Dessa marca. Ele é um rímel. Só que ele é transparente. Ele é, assim... Ele é bom. Mas ele não aumenta cílios nem nada, sabe? É só mais pra pentear, sabe? Deixar os cílios firminho. Mas esse daqui é maravilhoso. Ó. Ah, é da mesma marca que o delineador. Eu nem sabia, mas tudo bem. E, ó. Ele é dois em um. Então, aqui eu rosqueio. É um. Aqui eu rosqueio. E é outro. E é maravilhoso, gente. Eu não sei pra que servem eles. Mas eu acho que o de cima é pra pentear. E o de baixo é pra dar volume. Enfim. Eu gosto muito desse daqui. Gente, ele aumenta o cílios de uma maneira... Eu vou fazer metade do rosto com ele depois em outro vídeo, claro. Vou fazer metade do rosto com ele. E a outra metade sem. Só pra ter uma noção aí. Maravilhoso. Então, essas são as coisinhas que eu tenho para olhos. Agora, para pele. Vamos lá. Eu tenho esse corretivo aqui, ó. Da Impala. Gosto dele. Mas ele já tá acabando. Paguei caro nele. Não lembro quanto foi, mas sei que foi caro. Gente, Baby Cream. Em qualquer lugar que você vai, é muito caro, né? Pelo amor de Deus. Eu peguei o tom médio. Porém, eu ainda acho que é meio escurinho. Sabe? Mas eu peguei o tom médio porque nesse daqui, se eu não me engano, foi o que deixou minha cara branca. Essa base aqui. Tá vendo? Minha cara ficou muito esquisita. Meu rostinho ficou feio com isso aqui. Então, eu comprei esse daqui na cor média. Ele é maravilhoso, sabe? Ele não é... Como ele não é mate, ele não seca rápido, sabe? E ele não deixa a sua pele, tipo, parecendo uma parede de tanta coisa que você tá aplicando. Ele é muito gostosinho de passar, até porque é Baby Cream, né? Ele é maravilhoso. Eu gosto dele. E ele deixa a pele bonita. Gosto bastante. Não sou de aplicar muita coisa no rosto, não, gente. De verdade. Eu não gosto, não gosto. Acho que fica muito esquisito, sabe? Uma coisa é você aplicar, assim, pra uma festa, por exemplo. Outra coisa é você colocar um monte de rebogo na cara pra, sei lá, e comprar pão, por exemplo. Sabe? Uma coisa não condiz com a outra. Então, essas são as únicas coisinhas que eu tenho de base e corretivo. Só. Eu não tenho coisa de contorno, então, assim, minhas coisas são bem básicas mesmo. De batom, vamos lá. Para a boca eu tenho esse hidratante. É que eu tirei o plastiquinho dele aqui. Mas ele é um hidratante que ele fala que é sabor morango. Mas não tem sabor de morango, não. É só uma manteiga de cacau. É isso. Esse daqui eu ganhei de presente. Olha a marca aqui em cima. Ah, esse aqui é um gloss. Eu gosto de passar, eu faço assim. Eu passo primeiro o hidratante. Aí, depois eu venho com esse lip tint. Esse lip tint, gente, eu ganhei de uma advogada quando eu trabalhava no fórum. Ela veio dar de lembrancinha. Eu amei. Eu amei. Porque eu tinha um lip tint aqui, só que ele era muito ruim. Ele parecia o pincelzinho de esmalte, sabe? E era ruim. Esse daqui não. Ele parece um pincel de batom, sabe? Batom líquido. E aquele lá de esmalte era muito ruim. Então, eu não curti ele, não. Acho que eu até joguei fora ele, se eu não me engano. Mas, enfim. Esse aqui eu gostei. Porque ele deixa um aspecto mais natural na boca. E é perfeito. Eu gosto de lip tint demais. Aí, então, eu passo o hidratante, o lip tint e depois eu passo o gloss. Fica perfeito. Esses três aqui são maravilhosos. Eu não gosto muito de passar batom, sabe? Não sei, gente. Eu não sei. Eu não nasci pra esse negócio de maquiagem, esse ramo de maquiagem, não. Essas são as únicas coisinhas que eu tenho. E foi assim. Ah, um dia eu adquiri esse daqui. Outro dia, ó, ganhei esse daqui. Ganhei esse daqui. Aí, esses dois aqui eu comprei. Eu comprei junto esses dois. Um dia que eu fui no Carrefour. Aí, o Curvex eu tenho faz muito tempo. Muito mesmo. O pó também faz um tempinho que eu tenho. O blush e a base, se eu não me engano, eu peguei lá em São Paulo. Esse lápis aqui eu tenho faz tempo. Não sei quando... Não sei aonde eu comprei. Esse daqui eu também comprei lá em São Paulo. Esse daqui eu comprei aqui no salão, na frente da minha casa. Esse aqui eu comprei lá em São Paulo. Esse aqui eu comprei na minha cidade, esse daqui. Esse aqui eu comprei em São Paulo, em São Paulo. Esse daqui eu ganhei. E esse aqui foi da Avon. Enfim, são as coisinhas que eu tenho, gente. É só isso mesmo. E aqui dentro eu deixo assim, ó. Aqui fica as coisinhas que eu passo na boca. Ali as coisas que eu passo no olho, né? Que são próprias pro olho. Aqui eu deixo o pó, blush e o espelhinho. Aqui eu deixo base e corretivo. E ali, ó, eu deixo meus pincéis e esponjas. E é isso. Ali ficam os fios. E essa gaveta aqui já concluímos. Próxima. Vamos lá. Bom, primeiro tem as minhas escovas, que estão sujas. Mas eu vou mostrar como limpa. Em um outro vídeo aí eu mostro pra vocês como limpar as escovas. E aqui, ó, eu gosto de escovinha de madeira, ó. Pente de madeira. Eu não gosto de pente de plástico, enfim. Esse aqui pra mim é perfeito. Perfeito mesmo. Gosto bastante. Eu não sou de usar escovas assim, ó, sabe? Não sou, mas de vez em quando pra abaixar os fios. Aí eu dou uma passada. Mas eu prefiro apenas usar esse aqui. Na maioria das vezes eu só uso esse pentinho aqui. Bom, essa é a minha outra escova. Eu deixo uma escova de dente aqui. É, eu até mostrei ela que eu limpei o órgão com ela. Eu sempre lavo ela antes de limpar o órgão. E lavo ela pra qualquer outra coisa que eu for fazer com ela. Eu gosto de, assim, fazer aqueles penteados com os baby hairs bem penteadinhos, sabe? Na frente. Então, eu gosto muito de fazer. Então, eu pego e deixo ela aqui. Também uso esse daqui. Esse daqui, na verdade, é uma escova de dente pra cachorro ou gato. Mas, como é muito grande, eu não usei nem pra tiça, nem pra melissa. Porque é muito grande pra elas. Olha, olha o tamanho. E nem o pequenininho não dá, porque eu achei bem duro, sabe? Então, acho que machuca demais. Então, eu não usei. Aí, eu deixei aqui pra fins de baby hair também, tá? A gente usa o que tem. Essas daqui são duas canetas. E essas duas canetas têm um diferencial que é aqui nessa ponta. Que eu posso usar no celular. E aí, é bom pra fazer stories, enfim. Edições. Essas daqui são duas canetas normais. Essas daqui também são canetas, tá, gente? A única diferença é que tem essa ponta, essa borrachinha aqui. E eu deixo uma lixa aqui dentro também. Pra, às vezes, quando eu tô estudando, eu vou lixando minha unha e é isso. Então, essa primeira repartição fica as minhas escovas, canetas e a minha lixa. Aqui, ó, eu deixo sempre uma tesoura. Porque, às vezes, precisa cortar alguma coisa que vem na roupa, sabe? Enfim. Aí, tem aqui. Vamos lá. Aquela repartiçãozinha ali. Essas daqui são tiaras maravilhosas. Maravilhosas que eu amo, gente. Amo usar de verdade. Gosto bastante. Essa aqui eu ganhei de presente, de aniversário. Olha que linda. Cheia de pedrinhas. Essa aqui é num tom mais salmão, sabe? Essa aqui é uma rosa. E uma amarela. Não uso com tanta frequência as tiaras, mas eu gosto. Às vezes, tá faltando alguma coisa no meu look, eu vou ver. É uma tiarinha que tá faltando. Vamos para a próxima repartição, então. Que é os meus laços. Gente, pensa uma coisa que eu sou apaixonada. É o laço. Pareço uma criança. De verdade. Olha só. Esse aqui eu ganhei de uma amiga minha muito querida. Quando eu trabalhava lá no fórum, ganhei dela. E aí, eu comprei esse daqui. Dessa mesma amiga, eu comprei esse aqui. Olha que lindo. E esses dois aqui. Olha que graça. É um rosinho com um tom azulzinho. Um preto com bolinhas brancas e tom vermelho. Um todo branco e um vermelho. E aí, ó. A parte das tiaras fica guardada assim. E os laços ficam aqui. Vamos à nossa próxima repartição. Que são presilhas, lacinhos, enfim. E tem um broche aqui, né? Que tá sobrando. Gente, na minha outra repartição ficam essas coisinhas aqui. Pra enfeite também de cabelo. Ó. Esse daqui eu ganhei do meu vô lá do Paraguai. Olha que lindo. Não costumo usar porque eu acho bem forte, né? Pra usar no cabelo. Mas eu achei uma graça. De vez em quando eu coloco no meu cabelo. Mas não com tanta frequência. Esse daqui eu comprei já faz um tempo. Só que eu não... Ó. Saiu essa bolinha aqui. Eu não soube encaixar de novo. Aí ficou feio. Mas olha só esse aqui. Que lindo. Olha que graça. Bem delicadinho. Aí aqui eu tenho esse tanto de grampos. Que eu comprei lá em São Paulo. E eu amarro com um lacinho mesmo. Aqui, ó. Eu tenho essas presilhas aqui. Nem sei como chama isso aqui. Mas tudo bem. Que são todos com esse fechinho aqui de trás, ó. Estão todas assim. Tenho nessa cor. Nessa. Nessa. E essa daqui. Que é a melhor de todas, né gente? Olha que linda. Maravilhosa. Aqui, ó. É um braxinho. Que eu ganhei uma vez junto com o vestido. Foi tipo um brinde com o vestido que eu comprei, ó. Mas eu não uso muito. Eu gosto de usar mais com lenço, sabe? Que fica bem bonitinho. Fica bem legal. Mas faz um tempinho já que eu não uso. Esse aqui, gente. É pra fazer aquele coque rosquinha, sabe? Eu não consegui achar aquele equipamento que faz o coque rosquinha. Eu andei em todas as lojas e não consegui. Então, eu fiz com meia. Eu fui colocando. Eu cortei aquela parte dos dedos da meia, sabe? Cortei. E aí, eu fui enrolando uma na outra, né? E aí, foi ficando assim. Desse jeito. Aí, eu enrolei bastante. Pra ficar bem grande, sabe? Aí, ali, ó. São as piranhas. Eu gosto de usar piranha no cabelo. E eu uso das pequenininhas, né? Porque meu cabelo é pouco. Aqui são lacinhos. Não costumo usar esses laços também, ó. Esses daqui são muito ruins. Eu gosto desse modelinho aqui, ó. Porque ele é firme. E ele não estoura. Agora, esses daqui, ó. Eles estouram. Ó. Eu comprando novos desse daqui. Eu vou jogar os outros fora. Porque eles estouram. E são muito ruins pra penteado. Aqui, ó. Dentro desse brigadeirinho. Eu tenho... É... Elásticos, ó. Elástiquinhos. Pretos, sabe? Pra você colocar no final da trança. Enfim. Aí, é só abrir aqui, ó. Tem os elástiquinhos ali dentro. Aqui, eu deixo uma meia aqui dentro, gente. Pra que essa meia? Pra que, Amanda? Aqui, gente. Essa meia, ela tá lavada, tá, gente? Ela tá limpa. Porém, eu gosto de deixar a meia aqui. Por quê? Eu não gosto de fonte de calor no cabelo. Então, eu não uso secador. Eu não uso chapim. É muito raro. Pra usar, tem que ser em algum evento, sabe? Alguma coisa assim. Eu não gosto. Não gosto mesmo. Acho que danifica demais o cabelo. E eu não gosto de usar. Então, quando eu quero cachear meu cabelo ou ondular ele, eu vou amarrando ele aqui. Eu vou amarrando, vou girando assim, amarro no final. E aí, depois, eu só solto no outro dia. Isso com o cabelo úmido. E aí, quando você solta no outro dia, seu cabelo está maravilhoso. Ondulado ou cacheado. Varia muito. Às vezes fica ondulado em mim, às vezes cacheado. Então, eu deixo sempre esse par de meias aqui dentro pra fazer isso. Só pra esse fim. Então, é isso, gente. Eu vou guardar as coisinhas nessa repartição novamente. Prontinho, gente. Então, é isso que tem nas minhas gavetas. E agora, eu vou mostrar alguns vestidos muito especiais. E como eu guardo eles para manter o cuidado. Para não rasgar, não manchar, enfim. Então, gente. Eu tenho esse vestido aqui da Ponte Celeste. Olha que graça. Ele é maravilhoso. Ele é midi. Olha que lindo. Os tons dele também são incríveis. Nossa, eu sou apaixonada nesse vestido. E aqui, ó. O babado dele também. Olha que delicado. Lindo, né? E aí, ele vem com esse cintinho. Que é na cor do tecido aqui de baixo, ó. E ele... Eu deixo... Ó, todos os vestidos que são assim, mais formais, sabe? Mais emperequetados, mais chiques, né? Mais cuidadosos, né? A gente tem que ter um certo cuidado com eles. Eu deixo eles guardados ao contrário. Então, do avesso. Vou mostrar como eu deixo. Então, gente. Ele fica assim, ó. Eu pego, coloco ele do avesso. E aí, eu dobro ele no meio, né? Uma manga com a outra. E aí, depois, eu vou e dobro ele mais umas duas vezes, ó. Ele fica enroladinho assim. Ele não amassa. E também não... Não desfia, sabe? Não rasga nem nada, ó. E aí, o cintinho eu coloco nesse buraquinho que tem aqui. E pronto, olha. Aí, eu guardo ele sem danificar o vestido, sem manchar, sem nada, gente. Maravilhoso. Aí, eu tenho esse vestido também, gente. Ele é da Ponte Celeste também. Ó, todo delicado. Olha os desenhos dele. Todos eles têm forro, tá, gente? Todos os vestidos lá têm forro. E aí, ele tem esse cintinho. Ele é nesse tom mais rosinha pastel, sabe? E aqui, não chega a ser um branco. É tipo um bege, sabe? Olha. Ele é uma graça. E também, eu guardo ele da mesma maneira que o outro. Vou mostrar pra vocês. Então, gente. Eu dobro da mesma maneira que o outro, ó. Tá vendo? Esse tecido, ele não amassa. Então, é perfeito. Eu deixo assim. Gente, eu preciso urgentemente comprar cabides decentes, né? Cabides bonitos pra colocar minhas roupas. Porque, olha isso. Ai, eu preciso de uns cabides bonitinhos, sabe? Mas é muito caro o cabide. Deus me livre. Gente, outro dia eu vi no Gaifur, não. Vi no Maravilhas do Lar. Gente, dois cabides era 10 reais. Dois. Só pelo fato de ele ser bonito. Era 10 reais. Dois cabides. Gente, 5 reais cada cabide. Não, não dá. Sem condições. Mas, enfim, gente, ó. Fica assim. Bonitinho. E aí, eu coloco lá no meu guarda-roupa. Não vou mostrar meu guarda-roupa ainda pra vocês. Porque eu vou deixar pra mostrar em um outro vídeo. Mostrando looks. Ideias de looks. Enfim. Então, eu mostro num outro dia. Também vou vestir esses vestidos. As roupas que eu mostro pra vocês, eu vou vestir. Só que eu vou deixar pra vestir no dia que eu fizer o vídeo de looks. Ideias de looks. Enfim. Aí, eu mostro meu guarda-roupa. Mostro como que é a organização dele. E também mostro os meus looks. Bom, gente. Aqui já é um outro modelo. Olha que lindo, gente. Não. Também da Ponto Celeste. E olha só. Olha essa manga. Olha que lindo. Gente. Olha esse detalhe daqui. Maravilhoso. Atrás, olha, ele é todo dia em preto. E ele deixa uma cinturinha maravilhosa. Aqui tem um babado. E todos, como eu disse, tem o forrinho, gente. Todos. Olha só que graça. Maravilhoso também. E eu também guardo ele. Todos eu guardo da mesma maneira. Vou mostrar pra vocês. Então, ó. Ficou assim. Olha só. Deixo assim. Porque assim, gente. Ele não tem o perigo de rasgar, ó. Esses detalhezinhos, sabe? Não tem o perigo de manchar a parte branca nem nada. Então, eu deixo ele assim. É bem melhor pra guardar os vestidos. Ainda mais esses que são assim, mais chiques, né? É melhor. Porque assim não estraga. Porque às vezes a gente deixa lá e depois quando a gente vai pegar tá manchado, tá sujo. Enfim, rasgou. Porque encostou uma outra roupa e você foi e puxou a roupa. Enfim. Então, pra não ter esses probleminhas, eu deixo assim. Gente, esse daqui também é da Ponto Celeste. Meu, eu sou apaixonada por esse. Olha isso. Aqui, ó, ele fica estufadinho, sabe? Nossa, mas tem uma princesa com ele. Olha. Uma graça. Uma graça. Ele fica larguinho no corpo. Aí, você vem e coloca na cintura, né? Na parte da cintura ele fica larguinho. E aí, você vem e coloca esse cintinho, ó. Dele mesmo. Olha que graça. Todo rodadinho, ó. Ó essa parte aqui. E ele tem o forro também, gente, ó. Tá vendo? Todos eles têm forro. E eu também guardo da mesma maneira. Pra não manchar, não rasgar. Enfim, não interferir em nada aqui do meu vestido. Pra ficar ele bonitinho, eu deixo ele ao contrário. Gente, esse daqui também é da Ponto Celeste. Foi o que eu recebi esses dias atrás. E, ó. É uma camiseta. E uma saia. Só que quando você coloca os dois juntos, parece que tá de vestido. Maravilhoso. Ó, a saia tem bolso e tudo. Eu amo saia com bolso. Aqui, ó. Tem esses detalhes. Ele é maravilhoso. Aqui do ladinho, olha. É uma... Assim, uma delicadeza. Maravilhoso. E você pode combinar a saia com uma outra camiseta também. Fica maravilhoso. Aí, sempre usa os tons, né, da saia. Ou preto, ou branco, ou vermelho. Não dá pra você também colocar um laranja aqui. Um rosa. Não vai dar certo. Mas, enfim. Aí, aqui, ó. Camiseta. E eu também vou virar os dois do avesso. E vou guardar. Vou mostrar como eu deixo a saia. E eu deixo os dois juntos, no mesmo cabide. Então, eu vou mostrar pra vocês um jeito de não amassar. Então, aqui, gente. A saia eu virei do avesso. E dobrei ela. Uma ponta, ó. Contra a ponta. Tá vendo? E aí, ela ficou assim. Dobradinha. Agora, eu vou colocar a camiseta. Também vou virar do avesso. Então, ó. Já virei a camiseta. E, ó. No mesmo cabide. Duas roupas. Sem amassar. E do avesso, ó. Então, ó. Fica assim. E aí, aqui dentro, essa saia, olha. Enfim. E agora, vamos pendurar no guarda-roupa. Então, gente. E o último vestido que eu tenho deles. Que eu mostrei pra vocês naquele vídeo Dia de Princesa. Esse último vestido, ele ainda está dentro da sacolinha. Porque eu ainda vou gravar uns stories. E minha mãe também tem que gravar pro canal. Então, eu não tirei ele ainda pra guardar. Mas ele também vai ser guardado da mesma maneira que os outros. Vou virar do avesso. E eu vou guardar. Vou dobrar bonitinho. Vou guardar. Pendurar. E se vocês quiserem ver o resto das minhas roupas. Sapatos. Bolsas. Perfumes. Enfim, gente. Deixa aí nos comentários. Que eu prometo gravar pra vocês. Tá bom? Então, é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Deus abençoe a todos vocês. A paz de Deus. Beijos. Fui.